Com os filhos no colo e sob um sol escaldante, essas mulheres tentam há três dias matricular as crianças na creche municipal do Parque Firmino Filho, na zona norte de Teresina. Segundo elas, a prefeitura disponibilizou 50 vagas, mas que não foram preenchidas, pois não tem professores o suficiente. Eles têm que renovar os contratos dos auxiliários e dos professores. A gente pede a eles que renovem, porque a gente está aqui já faz mais de três dias. E está dormindo aqui desde ontem, e está passando mais de um mês de andar aqui, e a gente não conseguiu vaga ainda. A Marta disse que sem um local seguro para deixar o filho, fica quase impossível fazer qualquer atividade no dia a dia. É difícil, porque a gente quer trabalhar, a gente como é mãe, a gente quer trabalhar para sustentar o filho da gente, e tem que colocar ele numa escola, né? Isso porque a gente não pode deixar na mão de qualquer pessoa, porque hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém. As mães reclamam que não há vagas para o maternal, nem mesmo nas creches dos bairros vizinhos. Fica complicado, aí não tem como a gente sair para deixar lá no centro, porque as vagas daqui, nem uma creche daqui está tendo vaga. Essa é apenas uma pequena parte do grupo de mães que luta por uma vaga. Mas a fila deve aumentar nos próximos dias, devido a grande demanda aqui na comunidade. Elas dizem que só saem da frente da creche após matricular os filhos. Então, por favor, a gente pede aí consideração pela diretora, pelas mães, pelas crianças, pelos professores, para vir e liberar esse para nós fazer a matrícula. Porque segunda-feira já vai começar. Como é que a gente vai se virar as crianças e começar segunda-feira sem matrícula? Realmente situação difícil. A Secretaria Municipal de Educação se manifestou apenas por meio de nota. Informou que já matriculou mais de 3.500 alunos de 3 anos de idade e também abriu turmas de berçário. No momento, a Prefeitura de Terezinha está organizando a oferta de mais vagas na educação infantil, convocando professores concursados e abrindo novas turmas em alguns centros municipais de educação infantil. Informa também que serão mais 20 inaugurados esse ano, com pelo menos três creches em fase de conclusão na Zona Norte. Mas especificamente com relação a essa creche que você viu aí lá do bairro Parque Firmino Filho, não há previsão de quando esses professores que estão sendo convocados vão assumir para que essas vagas possam ser disponibilizadas para a população.